Na verdade, tudo está sendo muito bem estudado pela Secretaria de Saúde. Eu, particularmente, estou saindo aqui agora dessa ordem de serviço para ir à Secretaria, conversar com o secretário, conversar com a secretária de junta e juntos entendermos o que está acontecendo no nosso município. Nós tivemos um pequeno aumento no índice de contaminação, por isso nós tivemos a precaução de segurar um pouco mais o decreto, com responsabilidade, com determinação, porque nós entendemos que nós temos que ter cuidado com essa doença. Essa doença levou muitas vidas no nosso município e eu tenho muita responsabilidade no que eu faço. Conversava com o prefeito Cícero Lucena, conversei com o governador João Azevedo e achamos por bem de segurar um pouco mais esse decreto, exigir um pouco mais do uso da máscara, do álcool em gel para a população de João Pessoa, que a população nos ajude a sair desse momento de pandemia. Então, foi mais por precaução mesmo que nós seguramos o decreto. Mas em relação ao ano novo, festa de Réveillon, ainda está no direito? Isso, nós estamos estudando, na verdade não foi lançado, nós estamos discutindo, nós estamos dialogando, e o prefeito Cícero Lucena sempre disse, e foi muito em fato, nós vamos deixar tudo programado. Se puder ter, nós vamos ter sim, sem problemas. Mas se nós sentirmos que há algum risco, aí nós não vamos fazer as festas. Cícero Lucena,